Olá, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta mais uma vez aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser aqueles favoritos do mês de outubro que eu mais me apaixonei. E de falar em mês de outubro, a gente já vai pro mês de novembro, sabe o que é isso? O ano está se acabando? Meu Deus do céu, 24 horas tá curto demais pra quem precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas vamos favoritar os produtinhos aqui que eu tenho. Tenho um base, tenho um pó, tenho um pincel, tenho esponjinha, todos os favoritos do mês de outubro. Então eu já vou pedindo o teu like e comenta se você tem algum desses produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá? E se vocês gostam dele. Eu quero saber, porque é sempre bom a gente trocar esse feedback, sabe, dos produtinhos que a gente gosta, que a gente não gosta. Deu certo pra mim, deu certo pra você. Então vamos embora. Quero comentários e quero curtidas de vocês, tá? Porque isso aí nos incentiva a produzir mais conteúdo aqui pra vocês. Eu já tinha gravado essa entrada do vídeo, só que eu percebi que eu estava com o microfone desligado. Então o que eu estava fazendo? Já estava hidratando a pele. Foi esse Prime Fox aqui da Mia Make, que é um prime que contém vitamina E. Ele promete matizar a pele, prolongar a fixação na maquiagem e suavizar as imperfeições e também disfarçar os poros dilatados. Eu uso muito esse Prime aqui, não é pra os poros dilatados e nem pra disfarçar imperfeições, porque eu não vejo esse bonito fazendo isso. Eu gosto desse Prime aqui porque ele dá aquela hidratada e a pele absorve bem rápido e fica com aquela textura suave e gostosa na pele. E agora eu vou passar esse Lip Balm, que foi um Lip Balm que minha colega Manu de Landesmin me deu. E assim, gente, tô viciada. O cheirinho de aloe vera, mais conhecido aqui no Nordeste como babosa. É muito gostosinho esse cheirinho, hidrata super bem a boca. Nossa, amo esse produtinho aqui, ó. Esse Lip Balm. Eu acho que não vende aqui no Brasil, deve ser fora. Não sei como é o nome da marca, eu acho que é PS Sun. Bom, gosto muito dele, pra hidratar a boca. Olha, a coisa mais difícil foi escolher base para esse mês de favorito. Porque teve o lançamento da Karim Bachini e teve o lançamento da base da Paiô, que foram as duas bases que eu comprei no mês de outubro. E pra eu escolher entre uma e outra foi muito difícil, porque cada uma tem seus benefícios. E todas as duas são maravilhosas, pra mim foram bem aprovadas. Principalmente eu, que moro aqui na minha região, né? Que é a região quente e úmida, a região Nordeste. As duas foram aprovadíssimas. Mas tive que escolher uma, então... A vencedora foi a dona Paiô, porque ela dá um aspecto mais de pele mais matificada. E eu percebi que ela resistiu um pouco mais do que a da Karim Bachini. Não que a da Karim Bachini não seja resistente. Mas ela resistiu bem melhor. Eu até já soltei resenha dessa base aqui da Paiô. Também tem um vídeo da base da Karim Bachini e eu fazendo todos os testes. E essa base aqui, pra mim, aqui na minha região, resistiu muito mais do que a da Karim. A da Karim também ficou perfeita, mas assim, a que mais resistiu foi essa daqui. Dizem que essa daqui é parecida com a antiga base da Boca Rosa, né? Como eu nunca tive produtos da Boca Rosa, não sei gente. Nunca me agradou eu comprar, sei lá. Eu compro muito produto também pelos olhos, sabe? Pincel, tem uns pincel de favorito. Esse pincel de espalhar base tá sendo um dos meus favoritos. Que é esse pincel aqui, ó. Que ele parece uma espátula. Ele é bem fininho, ó. Ele só tem o nome make-up. Não sei que procedência é, não sei de onde é, de que marca é. Eu sei que foi uma cliente que me deu. E eu tô amando. Eu tô da base e eu quero passar só com ela. Mas olha como espalha rápido. Gente, isso aqui é muito melhor do que a linha de gato. E a esponjinha favorita? A esponjinha da Ruby Rose, né? Esponjinha maravilhosa. Sem comparação com essa esponjinha da Ruby Rose aqui. Foi um dos melhores lançamentos da Ruby Rose. Eu já tenho duas, eu quero comprar a terceira. Tô só esperando ver onde tem mais baratinho. Que eu compro ela entre 12 a 14 reais. Super barato, gente. E eu acho que essa esponjinha aqui da Ruby Rose tem a mesma textura da esponjinha da Mari Maria. Da Mari Maria não, gente. Da Mariana Saad. Aquela vermelhinha. As texturas são muito parecidas. Questão de benefício, custo-benefício. Da Ruby Rose sai ganhando, viu? Porque da Mariana Saad é quase 50 reais. E da Ruby Rose é entre 12 a 14 reais, gente. Corretivo, eu escolhi esse aqui da Dona Vizela. Esse corretivo aqui não tem igual pra maquiagem profissional. Não tem igual. Ele não marca nas linhas de expressões. Ele cobre super bem. É a que eu tenho aqui, a cor 05. Eu vou botar só um pouquinho, ó, gente. E um pouquinho aqui, ó, na zona onde eu gosto de deixar mais iluminado. Mas aqui na minha região, aqui, ó, das olheiras, eu boto um pouco mais. Boto aqui um pouquinho também. Esse daqui é um dos meus favoritos também da Vizela. Eu gosto muito. Tem algumas coisas que eu não gosto da Vizela? Eu tenho, mas a maioria dos produtos da Vizela eu amo. Olha, mas ele dá uma boa iluminada, né, ó. Esse tom 05. Pra quem tem pele bege médio, esse tom 05 vai ficar perfeito pra você. Olha isso aqui. Maravilhoso. Eu trouxe um blush cremoso que quando eu ganhei ele, que não foi o que eu comprei, eu ganhei. Eu, quando eu passei, eu fiquei maravilhada que eu não conhecia esse produto. Tô falando desse blush aqui da Nina Secrets. Esses blushes aqui da Eldora. Essa daqui, deixa eu ver que tonalidade é. É o Pêssego Secreto. Olha que tonalidade linda. Gente, quando eu peguei ele pra usar, eu acho que eu vou pegar um pincelzinho mais denso. Vou pegar um kabukizinho, ó. Quando eu peguei ele pra usar, eu não achei que fosse tão bom assim. Olha isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas olha que coisa rica. Eu só dou batidinhas e ele não vem com aquela chinelada. Ele vem, espalha uniformemente. Olha isso aqui. Muito lindo. Eu confesso a vocês que eu sou mais dos blushes compactos, né. Não sou muito de blush cremoso assim. Mas sabe aquele blush que você realmente gosta? Esse daqui foi um dos que me surpreendeu. Não teve contorno favorito desse mês. Então eu vou ficar só com o blush mesmo, tá? E eu vou direto agora já pro pó pra selar. Então o pó que eu vou selar na área dos olhos vai ser esse pó aqui da Fenza. Que é esse pó rosa com rosa mosqueta. Pó rosa com rosa mosqueta. É isso mesmo. Eu fiquei pensando aqui. Pó rosa rosa mosqueta sem querer saiu assim. Foi uma indicação de uma cliente que ela disse que tá usando esse pó aqui. E disse que a máquina dela dura o dia todo. E realmente esse pó aqui, ele é mágico. Eu tenho um pó verde também da Fenza que também é mara, mara, mara. Ele controla super bem a oleosidade. E ele é bem rosinha, ó. Não trouxe esponjinha de queijo. Então a gente vai com a esponjinha da Ruby Rose mesmo. Esse é lá aqui embaixo. Ele não acrescenta cor. Ele não fica rosa. Não marca nas linhas. Fica muito bom, gente. Ele não acrescenta a mais do que você tem de linhas, tá? E eu tô amando assim, ó. Colocar esse pó aqui pra selar abaixo dos olhos. E o outro pó, que eu gosto sempre de usar dos pós. Porque o pó com cor, eu já acho que já acentua a questão de cor aqui, sabe? Eu não gosto de pó com cor na área dos olhos. Então pra selar o resto da pele, vou usar o pó da Payot, que eu tô apaixonada por esse pó da Payot. Essa aqui é a cor 02. Vem com a travinha, ó. Que o pó da Fenza já não vem com essa travinha. Acredito que essa travinha, ela quer queira que não, ela dá uma encarecida no produto. Ó. E ele tem cor, mas ele é bem clarinho. Gosto muito também dessa linha de pincéis da Macrylan, que é esse pincelzinho rosa. Esse aqui é o de pó. Pode ser de blush também, não tem problema. Agora eu percebo que esse blush da Nina Secrets, ele vai perdendo a cor, ó. Ele vai suavizando conforme vai passando aqui o tempo. Eu vou selar o rosto todo com esse pó. Pele selada. Nossa, esse pó aqui da Payot foi uma das minhas descobertas. Que, gente, ele fica lindo. Ele deixa aquela textura veludada na pele. Muito, muito bom. Agora eu vou acender de novo o blush, né? Porque o blush cremoso ficou por baixo. Agora eu vou acender esse blush. E o blush que eu escolhi de favorito do mês de outubro foi esse blush aqui da Natura Faces. Só me decepcionei com relação ao tamanho. Porque o bicho vai parecer uma sombra unitária, né? Tão pequeno. E ele até é um salmãozinho também. Deixa eu ver aqui com essa. É o coral. Vou acender, ó, esse blush aqui. Ele é lindo, lindo, lindo. Que pena que ele é pequenininho demais. Claro, gente. Ele fica lindo na pele. Um salmãozinho lindo, lindo, lindo. De iluminador. Vamos usar iluminador. Temos, sim. Favorito de iluminador. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Vou pegar o pincel leque. De iluminador favorito. Esse daqui, ó, da Fuse. Sai em disparada. Esse Fuse Mood, da linha Fuse Mood, da Ruby Rose. Esse daqui sai em disparada, gente. Sai em disparada. Mulher com esse brilho aqui não quer guerra com ninguém. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. É um iluminador para irradiar o seu dia que você quer. Então, toma. E olha que eu tenho um poro dilatado e ele acentua, né? Mas eu não tô nem aí. Eu não quero nem saber, ó. Um pouquinho no nariz. E botar aqui, ó. No pau da venta. Como eu falo. Pauzinho aqui, ó. Aqui em cima. Uh! Reluz demais isso aqui. Perfeito. Eu já vou agora no batom, para depois a gente deixar o molho por último. E o batom favoritésimo desse mês foi esse daqui da Natura Faces, que é um tom de nude. Maravilhoso. Eu uso esse aqui. Esse, eu acho que é do efeito mate. Deixa eu ver. Batom mate. Cor nude. Ele é lindo, gente. Olha isso aqui. Ele é lindo. Lindo, perfeito. Vou passar. Em cima do lip balm que eu tô vendo. Que aí ele vai ficar mais hidratado. Acho o máximo, porque ele vem com esse espelhinho, ó. Dá para você ver a sua boca. Para você se maquiar. Nas correrias. Às vezes bota o batom na bolsa e tal. Não tem um espelho. Aí a Natura já pensou nisso, ó. Tô um espelhinho aqui para você. E eu vou contornar com o lápis da Rubik's, que são os meus lápis favoritos de boca. Esse aqui é o nude rosé. Combina com toda a tonalidade de batom nude. É só para dar uma profundidade nessa boca. Só para dar uma leve contornada mesmo, tá? Tcharam. Pele pronta. Eu poderia passar agora uma bruma aqui. Só que eu não vou passar bruma, gente. Porque eu vou tirar essa maquiagem. E tá calor. Então eu vou deixar esse aspecto mais matificado na pele. Agora vamos para a parte de olhos. Olha a paletinha que eu escolhi. Para esse mês. Eu fiz a paleta da dona Ruby Rose. Essa paleta aqui é a Feeling Livest. Paleta de sombras. Que ela tem essa case. Lindíssima. Eu não vi a Ruby Rose falar muito dessa paleta aqui não. Mas, gente, ela é mara, mara, mara. Olha isso aqui. Eu já mostrei ela aqui em vídeo de comprinhas. Fiz já uma maquiagem com ela. E hoje a gente vai se inspirar numa maquiagem da Jessica Juvencio. Que ela fez com a paletinha da Nina Circus. Aquela paleta do tom laranja. Eu não sei nem se tem nome. Mas a paleta do tom laranja. Então a gente vai se inspirar naquela maquiagem que ela fez. É a inspiração, tá? Não vai ser igual não. Porque nada é igual. Essa paleta aqui da Ruby Rose. Como eu mostrei para vocês. Ela tem tanto sombras cintilantes. Como sombras mate. Tem esse espelho aqui. Isso é bacana para você se olhar. Achei o máximo. Vou começar primeiro com esse tom aqui. Que é... Ai, gente. Eu não vou falar os nomes não. Porque os nomes estão em inglês. Não dá para mim não. Mas ele é um tom de nude. Tom de pó. De rosto compacto. Eu vou selar toda a pálpebra com essa sombra. Venho agora com esse tom mais alaranjado. Parece ser um salmão. E vou concentrar aqui na minha pálpebra móvel. Ele é pigmentado, viu? Agora eu vou vir com esse tom de marrom. Vou tirar o excesso. E vou colocar entre minha pálpebra móvel e minha pálpebra fixa. Esse já é bem mais clarinho, ó. Mas dá para ver que eles se esfumam super bem. Vou dar agora um pouquinho de cor com esse roxo. Eu vou colocar... Vou concentrar, na verdade, esse tomzinho de roxo aqui no canto externo. Fazendo tipo um V. Só no canto externo mesmo. Só depositando por enquanto. Viu com aquele pincel que eu estava esfumando o marrom. E uso ele aqui, ó. Para esfumar. Pegar um pincelzinho fininho. E vou pegar esse tom preto da paleta. Vou só esfumar aqui, ó. No cantinho interno do olho. Rente a raiz do cílio. Só para dar aquela profundidade. Agora vem a cereja do bolo. Que é o Cherry Tree. Que é esse daqui, ó. Que é esse laranjão. Vou pegar com o dedo mesmo. Porque eu quero que ele fique bem concentrado aqui no meio. Vai ficar esse laranjão maravilhoso. Agora eu vou dar aquela iluminada aqui no cantinho do olho. Com esse daqui, ó. Que é puxado por um dourado. Ou Rony Bean. Vou fazer só o ponto de luz aqui, ó. No cantinho do olho. Não tenho lápis de olho favorito. Mas eu vou pegar esse lápis de olho aqui da Visela. Que se retrata no tom marrom. Vou colocar aqui na minha linha d'água. Venho com aquela sombra marrom. Põe um esfuma aqui, ó. Rente a raiz dos cílios. E agora eu vou pegar um pouquinho daquele tom salmão. Colocar aqui embaixo. Para fazer o arremate. Vou fazer agora só um delineado aqui. Bem rente a raiz dos cílios aqui de cima. Que é para a gente colocar os cílios para os tiços. Esse aqui é um lápis de delineador da Lua e Neve. Ele tem a ponta bem fininha. Tem a ponta bem fininha mesmo. É esse lápis aqui, ó. Da Lua e Neve. Muitos insalá. Depois. Máscara de cílio Extreme da Essence. Nossa. Quando eu ganhei essa máscara de cílio daqui. Eu fiquei... Louca. Surtei. Porque é maravilhoso. Olha o aplicador dela como é top. Surtei quando eu ganhei. Da minha amiga Lisa. Amo. Enquanto a máscara de cílio vai secando. Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha sobrancelha. O lápis que eu estou usando muito também é esse aqui da Lua e Neve. Que ele já vem com a escovinha. E ele é retrátil. Ele é super fino. E eu vou só preencher aqui onde está as falhinhas. E o rabinho da minha sobrancelha que eu não tenho. E ele é da mesma tonalidade do meu pelo. Olha como ele fica. Fica maravilhoso. E fora que já vem com a escovinha que já ajuda, né? Até tirar aqui os borrados da máscara de cílio. Agora eu vou botar um cílio. E já volto pra gente concluir essa maquiagem. Tcharam! Voltei com os cílios. Olha. Cílios fazem toda a diferença na maquiagem, gente. Se você não nasceu pro ouvido de cílios. Sempre coloca o cílio na sua maquiagem. Porque vai dar toda a diferença. No ajá, gente. Parei, baba, tiquiniê. Mas amei. E aí, gostaram da maquiagem? Mas ó. Carão. Carão. Amei. Essa paleta aqui da Ruby Rose, ela realmente é maravilhosa. Olha esse olho, olha esse olho. Olha esse iluminado. Só usei sombra dessa paleta da Ruby Rose. Olha isso aqui. Chocada. Também estou. Olha esse olho bafônico. Adoro maquiagem assim colorida, gente. Amo. E aí, curtiram os produtinhos favoritos do mês de outubro? Eu quero saber, tá? Se vocês gostam desses produtinhos. Quero comentário de vocês. Quero saber se vocês gostaram do vídeo. Gostaram da maquiagem. Gostaram da forma que eu fiz aqui essa maquiagem. Também se não gostaram, me conta, tá? Porque aí a gente também vai corrigindo o que foi que não deu certo aqui no vídeo. Então, só posso te deixar um beijo, um cheiro no coração. Agradeço por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau.